Olá meus amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meus caros membros, inscritos do canal, os espectadores aí, vamos lá. Pessoal, vocês querem defeitinho rápido, vocês querem que eu resolva rápido, então vamos aqui, deixa só mostrar aqui rapidão, vamos consertar aqui a televisão aqui em um minuto, dois minutos ou três minutos, mas vai ser bem rapidinho mesmo, do jeito que os técnicos de YouTube pedem, certo? Então vamos aqui, estou com a Centro Toshiba, não é nova não pessoal, ela já é antiguinha, certo? Deixa eu pegar aqui o modelo dela na cana, vou só conferir aqui, é uma LC 4055B FDA, certo? Sintoma, vocês podem ver que a luzinha está acesa, mas ela não sai do pau, não sai do stand-by, nem no controle, nem no botão, certo? Não sai do stand-by, beleza? A plaquinha aqui eu já limpei, porque estava horrível, né? E agora você pode ver esses componentes. fiz o teste das tensões de alimentação, tensão de BIOS, tensões de reguladores, tensões de stand-by, ok, a placa não tem curto, só que a TV não sai do stand-by, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui, para ficar rapidão, e o pessoal vê que a gente conserta a televisão bem rápido mesmo, né? Só assim, ó, no piscar de olho, a gente vai, a gente não, eu vou, como eu já tirei aqui a minha dúvida das alimentações, certo? Deixa eu acender outra luz aqui, pronto, já tirei a minha dúvida aqui das alimentações da placa, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou remover essa Nande aqui, Nande, olha aí, ô meu Deus do céu, hoje o negócio está tão ruim que eu estou até com dor de cabeça. Vamos tirar aqui esse épron aqui, esse épronzinho aí de 16 pino, vamos fazer a gravação dele. O defeito pode estar só nele aí, pode estar com os dados corrompidos aí, e a TV não está saindo do stand-by, né? Vamos tentar aqui de novo. Vocês podem ver, ó, o ledzinho azul está aceso, ó, certo? Vou tirar da tomada, ele vai apagar, apagou-se, beleza? Vou remover aqui do lugar, vou fazer a gravação, levar ali para o meu PC, levar para o meu gravador, fazer a gravação e aí eu volto aí para mostrar para vocês, tá bom? Rapidão. E aí, galerinha, vamos continuando aqui, que eu vim mostrar aqui para vocês, para remover aqui o CI. Desculpa aí que a minha estação está fazendo um barulho meio estranho, porque os amortecedores delas já estão um pouco desgastados, né? Vou posicionar aqui, acho que aí dá beleza. Com fluxo, belezinha. Não esquenta demais, gente. A gravação aí é 380, quase uns 5,5, certo? A gente já vai conseguir tirar de boa aqui, a gente vai substituir essa sauda aqui. Rapidão, 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 precisa estar solto, não está ainda, não esquenta muito, sempre faz movimento circular, para você conseguir soltar a sauda e a gente tira ele bem molinho. Deixa eu só dar uma coisinha nele aqui para ele... Beleza? Deixa eu desligar aqui a misturação. Deixa eu dar uma espanhadinha aqui nessa sauda aqui, pessoal. Para ser mais fácil da gente colocar no lugar, certo? A gente troca essa sauda aqui. Troca aqui a sauda. Beleza? Trocou a sauda aqui. Deu de boa. Continua. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Já vem limpando. Limpando, 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 limpa, 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 limpa. Agora um pouquinho desse lado aqui. Beleza? Ali cliquei, só fez isso. O paninho termina para tirar o fluxo. Já deixo o fluxo aplicado. Pouquinho. Não precisa ser muito. É para a gente voltar com... Não sei. E agora eu vou levar ele para gravador e já volto. Bom pessoal, com o chip removido, o e-pron removido, eu já trouxe ele aqui para o meu gravadorzinho. Deixa eu dar aí um zoom. Esse aqui pessoal, é um CF-ON, certo? Uma memoriazinha, uma flashzinha, um e-pronzinho da CF-ON. É um EN25B64, tá bom? Não vai dar para focar aí, não? Deixa eu ver se dá para pegar. Não vai dar para focar pessoal. Mas é isso mesmo, tá bom? Então vamos continuar aqui que é para o vídeo não ficar longo e aí o pessoal já acha bom, né? Então já estou aqui na telinha do meu PC, né? Chip já aí na gravadora. Inclusive pessoal, estou querendo me desfazer dessa gravadora. Tem vários adaptadores, certo? Tem um TSOP8, estou com um TSOP16. Eu tenho um gravadorzinho de NAND2, com duas bases, certo? Tem até aí na área aí da comunidade do canal, tá bom? Eu estou querendo vender ele e estou fazendo um excelente preço aí para pagamento à vista. Quem quiser, quem tiver interessado, só pegar o contato aí no... Só entrar em contato pelo zap, tá bom? Olha o contato ali, beleza? Então vamos aqui, continuando. Já estou com ele aí. Vou abrir aqui o meu programa. Vou já escolher ele aqui, só para 16, mandar detectar, detectar aqui. Ele já me dá aqui, ó. Deixa eu ver se consigo focar aqui para vocês verem. Pega aí mais ou menos aí para vocês verem, tá bom pessoal? Não vou entrar em muitos detalhes aqui não, tá? Acho que é para ser rápido, o vídeo é para ser rápido. Então está aqui ele, um CFE1EN25B64. Selecionei, selecionei aqui, vou fazer uma leitura dele, uma leiturazinha rápida. A gente só comparar aqui os dados, né? Porque eu já tenho aqui, pessoal, minha pasta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui documentos, arquivos de TVs BIOS, aqui é BIOS de TVs. Deixa eu pegar aqui o modelo, deixa eu procurar, sempre Toshiba, 32, 40, 40L, 40, tá aqui ela, pessoal, ó, certo? Sempre Toshiba LC4055BFTA, placa-mãe MB35015579. Então, conferindo aí, placa-mãe, 35015579, reversão 00. É um MSD309, vocês podem ver aí, dá para pegar? Deixa eu ver, pode dar. Dá para o brilho da lâmpada, beleza? Só conferindo ali com a pasta, ó. Tá? Então, continuando aqui, já deve ter feito a leitura. Deixa eu fechar aqui a minha pasta. A gente já fez a leitura. Vou voltar aqui, está aqui os dados, né? Alguns binários, já aqui, ó. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou salvar essa cópia aqui, tá bom? Save. Browse, eu vou salvar aqui mesmo, na minha pasta de download. Não vou nem salvar na pasta do programa, não, tá bom? Aí, vamos nomear aqui, ó. Só para a gente se distinguir, certo? Coloca aqui, ó. Cópia. Cópia. Cópia 22222. Só para a gente saber, tá bom? Salvei, não. Salvar agora, sabe? Salvou. Saiu aqui do programa. Certo? E ele veio para... Aqui a pastinha de download, onde a gente salvou. Onde eu salvei aqui, ó. Vamos lá. Está aqui o arquivo. Arquivo bin, certo? E o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou comparar aqui esse arquivo aqui com o arquivo original, tá bom? Para ver se é igual. Se tiver igual, então o defeito, infelizmente, não pode estar aqui na EEPROM, tá bom? Então, vamos aqui rapidão. Vou abrir aqui o RECS. Vou abrir aqui as pastinhas de comparar. Vou pegar aqui a primeira. Vou pegar aqui o arquivo que eu acabei de copiar. Vou pegar aqui o arquivo original. Meus documentos. TV's. Sempre Toshiba. Cadê? Sempre Toshiba 40. Está aqui, pessoal. Sempre Toshiba 40. LC 4055. B FDA. Abre aqui. Pega o arquivo original. Traz para cá. Aí eu vou fazer uma simples comparação. Dou OK. E aqui já... Esse espletinho aqui, pessoal. Esse espletinho selecionado aqui, ó. Já indica que tem diferença, certo? Tem diferença nos arquivos, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Saio daqui. Eu vou abrir o gravador de novo. Eu vou... Apagar isso aí aqui. Apagar ele. Apagar ele. Vamos aguardar ele. Apagar ele. Não, está apagando. Deixa eu dar uma pausa aqui para não ficar longo. Bom, gente. Acabei de apagar, ó. Aí foi que deu. Erei de sucesso, certo? Tempo. E deu sucesso, tá bom? E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer outra leitura dele, ó. Vou fazer outra leitura aqui. Para ler é mais rápido. Então, vamos aguardar ele ler, certo? Para ver se ele apagou mesmo. Se você quer achar um defeitinho na BIOS, às vezes você apaga ela e vai fazer uma leitura e os dados continuam lá. Então, ela está com defeito. E aqui apagou, certo? Não tem mais binários aqui, ó. Vocês podem ver as linhas de binários. Não tem mais, certo? Então, beleza. O chip está funcionando. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vamos gravar o arquivo, certo? Vou carregar o arquivo. Abri aqui a minha pasta, documentos. Arquivo de BIOS. BIOS é para onde te ver. Procura aqui a Toshiba. Sempre Toshiba. Sempre Toshiba. Sempre Toshiba LC. Cadê, pessoal? Está aqui, ó. LC 4055, né? Beleza. Vamos abrir. Carrega o arquivo. Ok. Está aqui os dados do arquivo aqui já, ó. Beleza. Então, eu vou fazer o que? Eu vou programar isso aí aqui. Vou programar logo que é para não gastar tempo. E aí, o programa vai para fazer o processo de novo. De apagar, gravar e conferir, tá bom? E eu vou dar uma pausa enquanto termina para o vídeo não se estender mais ainda, tá? Aguenta aí. E aí, continuando. Já acabou, pessoal, de fazer a gravação, certo? Beleza? E aí, eu vou dar um back. Vamos ver se ele realmente gravou. Vamos fazer outra leitura. Para ler é mais rápido, certo? A gente está fazendo a leitura da nossa programação agora. Da nossa gravação. Com aquele arquivo lá, original, tá bom? Então, vamos fazer a leitura. Fez a leitura. Volto aqui. Está aqui os dados da leitura. A gente vai salvar essa leitura, tá bom? Vamos salvar. A gente salvou lá da outra vez. Já tem um arquivo, né? Que foi a cópia que está com defeito. A gente nomeou aqui, ó. Para 222.222, né? Então, esse aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. 3.3.3, certo? Vou colocar aqui 3 só para a gente identificar, tá bom? Então, vamos aqui. Vou salvar. Salvei. Deixa eu fechar aqui o programador. Bom, vamos abrir o hex. E eu vou comparar, gente, agora o arquivo que eu gravei. Que é o 3. Está aqui ele aqui, ó. 3, né? 3.3.3 que foi o final. Com o arquivo original. Já está aqui. Já sempre Toshiba. Deixa eu ver aqui. Documentos. Deixa eu ver aqui onde é que está, pessoal. Não. Deixa eu pegar de novo aqui. Documentos. Arquivos. TVs. Pega aqui de dentro da pasta mesmo. Está aqui, ó. Abro. Carrego ele. Carreguei ele aqui na parte de baixo. E eu vou fazer uma comparação. Comparação simples. E ele vai ler todos os binários escritos. E vai me dizer aqui, ó. Não moro de diferença no iPhone. Não foi encontrar diferença nos arquivos. Então, está o mesmo arquivo original que eu já tinha aqui no computador. E a gente já programou. Agora eu vou pegar ele aqui. Tirar ele aqui do meu adaptador. E vou levar para lá. Eu já vou deixar o celular posicionado aqui. Para vocês verem eu soldando. Tá bom? Deixa eu dar uma pausa de novo. Espera aí, pessoal. E aí a gente vai continuar trazendo por lugar. Como eu já falei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Cadê o pino 1? Pronto. É assim, pessoal. Certo? Já passei fluxo. A estação já está a 380. Vamos centralizar ele aqui. A gente já substituiu a soldinha. Lei de frito. Solda normal. Solda comum. E aí. A temperatura para derreter essa solda é mais baixa. O ponto de fusão. A gente já consegue soldar de boa. Sem muito esforço. Tá bom? Está soldadinho já. Certo? A coisa é você dar uma pressionadazinha. Só para segurar mesmo. Só para dar. Só para dar. Só para dar aquele tchan. Aguarda um pouquinho para esfriar. Minha escova caiu. Vem. E vem. Uma escovinha e um alquim isotopílico. Só para dar aquela limpadinha mesmo. Tá bom? E não ficar aquela cebozeira de fluxo. Ok? E aí. Agora vamos ligar. Vocês querem acompanhar ligando? Vamos lá. Vamos ligar aqui. Espera aí. Deixa eu tirar o celular daqui. E aí pessoal. Continuando. Eu já liguei a antena. E vamos lá. Deixa eu trazer aqui para cá. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisinha. Infelizmente. Não é rápido. Certo? E vocês podem ver que eu só fiz a remoção de tirar o EEPROM aí da BIOS aí. Para a gente fazer uma gravação ali no computador. Não sei porque o meu celular não está focando. Mas deixa eu tirar o zoom aqui pessoal. Que beleza. Só tirei a BIOS para a gente gravar ali no computador. Eu comecei a ouvir dizendo que ia ser rapidão. Mas não é. Então. Vamos lá. Gente. Crítica é boa. Certo? Uma crítica pode servir para você construir. E outras críticas pode servir também para denigrir seu trabalho. Tentar derrubar seu trabalho. Tirar sua autoestima. Autoestima não. Que eu não vou dizer. Mas deixar você assim para baixo. No ramo. Então. Vou falar uma coisa aqui. Para vocês babaca de plantão. Que ficam fazendo comentário sem futuro. Gastando o tempo de vocês. E gastando o meu ainda. Eu dispenso o comentário de vocês. Tá bom? Meu canal é pequeno. É um canal particular. É um canal que eu boto para tentar ajudar o pessoal. E aí. Quem gostar. Se inscreve no canal. Deixa o like. Beleza. Graças a Deus. Que é a maioria. E fica uma dicasinha dessa daqui. Que não é fácil pessoal. Certo? Aqui eu posso. Vamos supor que dê certo. Vamos ligar. Para deixar de conversar muito aqui. Vamos ligar. Vamos ver se ela vai. Acendeu e apagou. Se ela acendeu e apagou. Então. Vamos ver aqui. Espera aí. Acendeu de novo. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos ver aqui. Eu estou segurando o celular só com a mão. Gente. Eu vou puxar ela aqui. Para ver se ela deu imagem. Tá bom? Não deu ainda. Mas ela está stand by. Vamos ligar. Apertei. Apagou. E. Seja o que Deus quiser. Vamos ver aí. Vamos esperar. Vamos esperar. Vai ligar ou não vai ligar? Ligou. Olha aí pessoal. Tem até uma linhazinha ali na tela já. Mas olha aí. Conseguimos resolver o problema da TV. Só com a gravação do E-Prom. Certo? Beleza pessoal. Vai se inscrevendo no canal. Deixa seu like aí. E aí. Num caso desse. Pessoal. Eu posso cobrar aqui a minha mão de obra do cliente. Que geralmente é 120 e 150 reais. Tá bom? Uma gravação dessa. Não foi defeito na. Defeito para condenar a televisão do cliente. É uma televisão que já é antiga. Mas o cliente preferiu fazer o reparo. E é um reparo que é simples. Se você tiver as ferramentas certas. Um pouco de conhecimento. Você vai conseguir deixar o seu cliente aí satisfeito. Tá bom? Vou encerrando por aqui. Deixa seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Valeu. Até o próximo.